Como o mar, mais montanhas e vales, desertos e vales, na cabeça o que levam mais perto de ti. Minhas rolações, maiores que o que eu tenho em mim, na mão de ele, que vai me amar. Minhas rolações, maiores que o que eu tenho em mim, na mão de ele, que vai me amar. Eu vou te espantar, que o que eu tenho em mim, o que eu tenho em mim? Minha vida que eu tenho em mim, eu vou te espantar, que o que eu tenho em mim? Eu vou te espantar, que o que eu tenho em mim, eu vou te espantar. Eu vou te啟ar, que o que eu tenho em mim, eu vou te espantar. Minha vida que eu tenho em mim, eu vou te espantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.